Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 105. Petrúquio aconselha Celso a perdoar Candoca, mas ele está irredutível. Heitor promete tomar providências quanto ao colar, mas só depois do casamento. Lindinha detesta o presente que ganha de januário. Ao saber que Batista esteve na casa de Joana, Marcela acaba o noivado. Dinorá dá o colar para Kiki. Cornélio fica surpreso quando Dalva adverte que Dinorá não tem mais o colar.